George Soros, o investidor bilionário de 93 anos, que construiu sua fortuna no mercado de ações. Sua postura colérica nos negócios lhe rendeu fama e um patrimônio pessoal de 6,7 bilhões de dólares. Já suas empresas são avaliadas em cerca de 25 bilhões de dólares. Mas é como filantropo que Soros tem chamado a atenção nos últimos anos. A Open Society Foundations é uma rede mundial de filantropia que foi fundada pelo bilionário e é controlada pela sua família até hoje. Desde sua fundação, em 1984, essa instituição foi responsável por um montante de 32 bilhões de dólares em doações pelo mundo. Mesmo considerando o tempo, todos hão de convir que um montante desses pode mudar muita coisa no mundo. Bom, segundo o próprio Soros, o objetivo de sua fundação é investir em grupos que lutam pela justiça, democracia e pelos direitos humanos. O fato é que os bilhões de Soros se espalham pelo mundo, chegando inclusive aqui, nas nossas terras tupiniquins. ONGs brasileiras já chegaram a receber 107 milhões de reais em apenas um ano, diretamente da organização de George Soros. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Mas antes de eu te apresentar o lado oculto de George Soros, eu quero te convidar para entender uma outra história sobre uma ideologia que está presente na vida de todos, inclusive da sua, queira você ou não, o comunismo. Um tema um tanto controverso, eu confesso. Mas, eu te prometo, existe uma forma honesta e profunda de você conhecer essa história. Por meio do novo épico da Brasil Paralelo, História do Comunismo, uma série com seis episódios, que promete ser a maior produção audiovisual já feita sobre esse tema, onde você encontrará os maiores especialistas do mundo quando o assunto é comunismo. E hoje você pode assinar a Brasil Paralelo e garantir acesso a todos os episódios com 50% de desconto. Além das outras produções originais BP e um catálogo de filmes selecionados. Basta clicar no link da descrição desse vídeo ou ler o QR Code que está aparecendo na tela e garantir seu acesso com 50% de desconto. George Soros nasceu em Budapeste, capital da Hungria, em 1930, de família judia e registrado como Iorri Schwartz. Seu pai, Tivadá, foi um advogado que sobreviveu à prisão na Rússia durante a Primeira Guerra Mundial. Depois do conflito, ele voltou à Hungria e se casou com a futura mãe de Soros. Já próximo à Segunda Guerra, com o aumento do antissemitismo na Europa, Tivadá mudou os nomes da família, com o objetivo de soarem menos judeus. A mãe de Soros, Erzabet, tornou-se Elizabeth. E o menino, Iorri, virou George. O sobrenome Schwartz foi adaptado para Soros. Graças a essa estratégia, a família Soros conseguiu sobreviver praticamente ilesa aos horrores do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial na Hungria. Em 1947, após a guerra, a Hungria foi ocupada novamente, desta vez pela União Soviética. George Soros, já com 17 anos, decidiu então mudar-se para Londres. Na Inglaterra, foi aluno na London School of Economics, onde se graduou e fez mestrado em filosofia. Enquanto cursava a faculdade, o futuro bilionário dedicava-se a trabalhos simples, como carregador de malas e garçom. Por conta de sua formação, Soros envolvia-se em discussões políticas. Desde essa época, já era entusiasta da internacionalização, inspirado por seu professor Karl Popper, o autor do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Popper foi um filósofo com grande atuação no pensamento econômico mundial contemporâneo. De um comunista militante, o professor havia se tornado um liberal convicto, sendo um dos responsáveis por cunhar o pensamento liberal da chamada escola austríaca de economia. Foi justamente o seu livro uma das principais influências para a criação da Open Society Foundation, a organização fundada por Soros. Em seus textos, Popper dissertou sobre como ideologias que afirmam serem as donas da verdade só poderiam ser impostas por força. Abre aspas. Aqueles que nos prometem o paraíso na Terra nunca produziram nada além do inferno. Fecha aspas. Por ter vivido uma ocupação nazista e comunista em seu país natal, Soros sempre afirmou que a ideia de uma sociedade aberta era bastante atraente. Após a faculdade, George tinha como objetivo escrever um livro. Porém, mesmo engajado e apaixonado por filosofia, o seu caminho tomou um rumo muito diferente do planejado. Sem encontrar vagas de emprego em sua área, George decide aceitar o emprego como atendente em um banco de investimentos de Londres. Por ser poliglota, Soros logo conseguiu transferência para a área de negociações de ativos. E dois anos depois, já com 26 anos, George Soros decide encarar o Wall Street. A mudança para Nova York acontece pela indicação de um amigo. Com 5 mil dólares de economia e uma carta de recomendação, George Soros se muda para a América. Seu conhecimento no mercado de investimentos europeu garantiu uma vaga na gestora F.M. Meyer, empresa da qual saiu três anos depois, já com a naturalização americana. Soros tinha planos de reunir um grande patrimônio, voltar para a Inglaterra e se dedicar à filosofia. O que de fato aconteceu foi um encontro entre os seus ideais filosóficos e sua prática no mercado financeiro. O resultado? A teoria da reflexividade. Segundo ela, são os indivíduos com suas ideologias e interesses voláteis que mais influenciam o mercado. Ou seja, a economia seria uma espécie de reflexo de seus participantes. E não o resultado de leis naturais, como preconizava Adam Smith, por exemplo. Isso significa que o mercado teria ciclos viciosos e virtuosos, os quais Soros aprenderia bem a desfrutar. Em 1966, Soros começou seu primeiro fundo de investimento com 100 mil dólares da empresa, na qual era vice-presidente, para colocar em prática sua filosofia de investimentos. A experiência foi muito bem sucedida. E o fundo existe até hoje com o nome de Quantum Group of Funds. A organização possui sede em Londres, Nova Iorque, Curaçao e Ilhas Caimã e continua contando com a assessoria do grupo de Soros. Após os primeiros resultados da Quantum, George Soros decide criar a sua própria gestora de investimentos, a Soros Fund Management. Soros fez seu patrimônio crescer ao aproveitar os cenários caóticos nos Estados Unidos na década de 70, como o choque do petróleo, a crise dos reféns americanos no Irã e a renúncia do presidente Nixon. Contudo, sua maior aposta aconteceu em 1992, o que lhe rendeu a fama de ter sido o homem que quebrou o banco inglês. O ano era 1992. Soros, usando a força de sua influência no mercado financeiro, apostou contra a Libra. Ele acreditava que a moeda inglesa estava supervalorizada, por isso apostou alto, mais precisamente 10 bilhões de dólares. A Libra colapsou e precisou sair do sistema cambial europeu. Com a operação, em apenas um dia, George Soros lucrou 1 bilhão de dólares. O dia 16 de setembro de 1992 ficou conhecido como a Quarta-feira Negra na Inglaterra. O Banco Central inglês e outros bancos de países europeus compraram libras para tentar levantar o preço da moeda, mas a manobra não foi suficiente. No dia seguinte, os jornais anunciavam George Soros como o homem que quebrou o banco da Inglaterra. Ele, apesar de gostar da alcunha e da fama que alcançou, afirmou em diversas entrevistas que acha o apelido injusto, já que não foi o homem, apenas um deles. A estratégia foi aplicada repetidas vezes, com o bilionário sempre apostando alto naquilo em que acreditava. Só a Quantum teve um retorno médio de 20% ao ano. Tornou-se, assim, um dos fundos de investimentos mais rentáveis do mundo. Em 1997, em uma ação semelhante à de Londres, Soros repetiu a aposta, lucrando em ataques contra as moedas asiáticas. O governo da Malásia apontou que a ação do investidor foi o que precipitou a crise que atingiu o sudeste asiático naquele ano. O Prime Minister do Malásia disse que a região spent 40 anos trying to build up its economy e along comes a moron like Soros, com muita dinheiro e tudo isso, ele chamou você um criminoso. It's easier for him to blame an outside force than to admit that they were mismanaging their economy and their currency. Soros says the Asian currencies would have collapsed even if he hadn't been in the market. They were overvalued. He says people tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Com seus rendimentos, Soros ainda se tornou comprador de diversas estatais pelo mundo. No Brasil, participou da privatização da mineradora Vale do Rio Doce. O investidor diversificou ainda mais seus negócios, adquirindo parte do Manchester United, o time de futebol inglês. O que começou com um patrimônio de 12 milhões de dólares, acumulou cerca de 44 bilhões em ganhos até 2011, quando virou um fundo de investimento exclusivo para gerir a fortuna da família de Soros. George Soros começou seu projeto filantrópico em 1979. Na ocasião, ofereceu bolsas de estudos para alunos negros nas universidades da África do Sul durante o Apartheid. Em 1984, o bilionário fundou aquele que viria a ser um dos maiores fundos filantrópicos privados do mundo, a Open Society Foundations. O site oficial da fundação exibe que a quantia total doada pelo bilionário já chegou a 32 bilhões de dólares. Tamanho investimento se espalha pelo mundo através de ONGs, associações de profissionais liberais, partidos políticos, órgãos de mídia, entre outros. E o seu principal objetivo é financiar grupos independentes que trabalham pela justiça, governação democrática e direitos humanos. Através de sua fundação, Soros tem tentado influenciar as eleições americanas desde 2000. Apoiou Al Gore contra Bush em 2000. Em 2004, investiu cerca de 27 milhões de dólares contra a reeleição do presidente Bush. Em 2008 e 2012, apoiou Barack Obama. Em 2016, doou mais de 22 milhões de dólares para a campanha de Hillary Clinton e outros candidatos contra Trump. Já em 2020, para a eleição de Biden, gastou 70 milhões de dólares. Em 2021, nas eleições legislativas americanas, Soros transferiu 140 milhões de dólares para candidatos e campanhas do Partido Democrata e cerca de 60 milhões para instituições de caridade com as mesmas ideias progressistas. Fora dos Estados Unidos, a instituição também marca presença. Por ano, a Associação de Soros chega a investir 50 milhões de dólares em universidades. Somente entre 2014 e 2018 foram 184 milhões doados para 171 universidades em 51 países diferentes. Na Rússia, depois do colapso pós-comunista, a Open Society Foundation financiou cientistas com bolsas de estudo e garantiu com 100 milhões de dólares a infraestrutura necessária para conectar as universidades à internet. Na América Latina, os investimentos vêm crescendo a cada ano e já ultrapassam os 300 milhões de dólares. Em seu site, explicam os investimentos da seguinte forma. Devido a desafios financeiros, econômicos e sociais profundamente enraizados, diversos países da América Central e a América do Sul enfrentam enormes pressões políticas. Estas pressões fomentaram a ascensão de líderes autoritários dispostos a subverter as liberdades e direitos democráticos para se manter no poder. A Open Society trabalha com uma série de parceiros e parceiras locais para desenvolver políticas e estratégias que ajudam as democracias a superar estes obstáculos. Democracia parece ter se tornado um termo abstrato nos últimos anos. Para entender, de fato, quais são os interesses da Open Society Foundations, é melhor ir direto aos seus valores e os seus apoiadores. A Open Society Foundations é abertamente apoiadora da livre comercialização das drogas. A associação tem marcado presença na Colômbia, financiando esforços para desenvolver o uso comercial para a folha de coca. Segundo eles, a proposta é favorecer pequenos produtores como uma alternativa às campanhas de erradicação do cultivo. No Brasil, entre 2016 e 2019, cerca de 118 organizações já receberam recursos da fundação. O próprio site da Open Society traz demonstrativos de suas doações. Dentre as principais instituições favorecidas estão Conectas Direitos Humanos, Instituto Sou da Paz, Instituto Igarapé, o perfil das redes sociais Quebrando o Tabu e o Instituto Anis. Os interesses dessas ONGs são diversos. Mas podemos citar a diminuição da população carcerária, legalização das drogas, promoção da ideologia de gênero, desarmamento da população, exploração consciente da Amazônia e a legalização do aborto. Outras instituições brasileiras também já receberam investimentos de soros, como a Fundação Fernando Henrique Cardoso, a FGV, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, a Associação dos Juízes Federais e até veículos de mídia, como a empresa Folha da Manhã S.A. Essa última que é conhecida popularmente como a Folha de São Paulo. O famoso Jornal de Grande Circulação Nacional tem recebido investimentos diretos da Open Society Foundations. No ano de 2019, recebeu 55 mil dólares com o objetivo de divulgar uma série de peças multimídia para educar o público no Brasil e na América Latina sobre as armadilhas da chamada Guerra às Drogas e sobre os benefícios de abordagens alternativas. Em um novo contrato, no ano de 2022, a Folha de São Paulo recebeu 200 mil dólares, mais de um milhão de reais, para fortalecer e aprimorar o debate sobre a crise climática e soluções no Brasil. Como um competidor, eu tenho que competir para vencer. Como um humano, eu tenho preocupado com a sociedade em que eu moro. Qual George Soros estou a falar agora? O amoral George Soros ou o moral George Soros? É uma pessoa. É uma pessoa que, em uma vez, engages em amoralidades e o resto do tempo tenta ser moral. Qual o real interesse de George Soros? George Soros completará 94 anos em 2024. Hoje, o seu legado bilionário já está nas mãos de muitos conselhos, filhos e herdeiros. Suas ideias globalistas já eram percebidas desde a época da faculdade e se somaram a causas liberais no sentido original da palavra. Dentre elas, os imigrantes, a comunidade LGBTQIA+, a legalização das drogas e do aborto. Só não se pode desconsiderar seu apetite pelo jogo de xadrez da economia. Onde, por meio de suas decisões de risco, Soros é acusado de empurrar países inteiros para crises financeiras, ao mesmo tempo em quem construía sua fortuna pessoal. Seja pelo interesse político ou simplesmente financeiro, George Soros parece ter cumprido a profecia que seu pai fez sem saber. Quando, em 1944, para fugir da opressão dos nazistas, trocou o sobrenome de Schwarz para Soros, que significa egoará. George Soros controlava pessoalmente a fundação até 2023, quando passou a presidência do conselho para o seu filho Alexander Soros. Com 37 anos, Alexander Soros formou-se pela New York University, em 2009, como bacharel em História, e recebeu seu Ph.D. em 2018 pela University of California. Alexander ainda foi pós-doutorado no Hannah Arendt Center for Politics and the Humanities do Baird College. Na entrevista, onde informou ao mundo a sucessão, disse ser mais político que o pai, mas que os dois pensam igual. Ainda manifestou preocupação com as eleições americanas de 2024, deixando claro que a instituição da sua família deverá exercer um papel financeiro relevante contra a possível eleição de Donald Trump. Se você conhece uma pessoa que adoraria entender mais sobre esse assunto, essa é a hora. Compartilhe esse vídeo com ela. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar. Aisristo O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar. Aisristo 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 Legenda Adriana Zanotto